Olá, galerinha do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de sociologia. Eu espero que esteja todo mundo bem, tomando todos os cuidados necessários, tá bom? Vocês viram na aula passada um pouco de revisão do último assunto visto, né? Que é, alguns contos em sua relação com a sociologia, vocês aprenderam um pouco sobre a teoria positivista e a gente até terminou nossa aula falando da influência da teoria positivista aqui no Brasil, né? Como eu até citei a influência que teve na nossa bandeira, né? Na frase ordem e progresso, tá? E ainda hoje vou continuar falando dessa bandeira, já que a gente vai fazer uma análise na nossa aula de sociologia sobre a sociedade brasileira, ok? Então, como a apostila de vocês até mesmo mostra na página 5 dela, né? O que? Começa a imagem, começa com a imagem, né? A apostila de um homem com os olhos estampados e a boca também, né? Que eu pergunto a vocês o que é que essa imagem, ela representa? Qual a interpretação que podemos fazer dessa imagem, né? Eu sempre falei, desde com vocês de sexto ano, né? Vocês aprenderem geografia, que a gente apenas não pode fazer apenas leitura de texto, né? Tem como eu fazer assim, uma leitura de uma imagem, assim como vocês aprenderam a ler os mapas, né? A entender o que os mapas estavam nos dizendo, né? E eu quero que vocês parem um tempinho e analisem essa imagem da página 5 da apostila. O que esse homem nos mostra, essa figura do homem com os olhos estampados e a boca? E qual é essa relação dessa figura com a nossa sociedade brasileira, tá? Peço que vocês façam essa reflexão, ok? Então, como vocês já puderam um pouco analisar essa imagem, né? E a sua relação com a sociedade, o que ela quer nos dizer, né? O que? A gente tem uma sociedade aqui no Brasil que a gente vai iniciar falando da nossa bandeira novamente, tá? Onde, de acordo com a apostila, fala o quê? Que a nossa bandeira, ela é muito utilizada, às vezes, para enfeites, né? Seja para estampar uma camisa, ou para enrolar aqui no pescoço, ou enrolar na cintura, para fazer... Vamos supor, para fazer um pão de chão, decoração de um quarto, ou de um carro, né? E é muito comum, infelizmente, a gente ver nossa bandeira sendo mostrada em período de Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, está todo mundo patriota, né? Está todo mundo levantando ali a bandeira do Brasil e dizendo que eu sou brasileiro com muito orgulho. Ah, isso é lindo. É lindo você ter orgulho de suas origens, né? Como a gente trabalhou muito no sétimo ano em geografia sobre o território brasileiro, que eu sempre pedi isso, que vocês valorizassem o que era o nosso. Mas por que só usar a bandeira para decorar, né? Em período de Copa? É muito comum, né? Por quê? Aqui no Brasil, a nossa bandeira não se tem um certo valor, digamos assim, né? E um certo respeito por parte mesmo da sua população, não se tem isso. Que é o caso que, em alguns países aí fora, se a bandeira, se a bandeira nacional desse país for pego para outro uso, a carreta em multa e até mesmo em prisão. Por que isso? Lá eles respeitam a... Perdão. Eles respeitam a sua história, respeitam a sua bandeira. Porque a sua bandeira é um marco para eles. É uma forma de mostrar quem eles são. Tá bom? Aí a gente tem o que também é o caso, que a gente volta até uma música que é citada aí, né? Que é a Geração Coca-Cola. Que é da banda Leveon Urbana, que eu até botei aqui para vocês escutarem só um pouquinho. Tá bom dela? Ó, pra sentar. E vocês, somos os filhos da revolução, somos o que é ser religião, somos o futuro da nação, Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender, todas as manhãs que eu jogo sujo, não é assim, vem de cerveja, vamos fazer nosso bebê de casa, e aí então, vocês vão ver, suas crianças, irmão do rei, fazer comédia, Então, como vocês podem observar, num verso dessa música, que até tem na apostila, que é Vamos fazer nosso dever de casa. E aí vocês vão ver, né? Suas crianças derrubando reis. O que essa música quer nos dizer? Qual a interpretação desse verso podemos fazer? Que o Brasil ainda está preso. Por mais que a gente tenha alcançado diversas liberdades, diversos direitos, mas o Brasil ainda está preso a outras culturas. Como diz assim, que somos a geração Coca-Cola, que até Renato Russo falava, que é o cantor da banda, a legião, que somos a geração Coca-Cola, já que a gente está industrializado para coisas de fora, para coisas internacionais, que não pertencem à nossa nacionalidade. Que até quando a gente nasceu, nascemos, né? Já foi nos empurrado isso. Já foi nos empurrado a conhecer outras histórias, outras nações, que não fossem a nossa. E adotar muitas culturas. Por isso ela diz nesse verso, vamos fazer nosso dever de casa. Porque é o nosso dever, como brasileiro, conhecer realmente a nossa história. Conhecer realmente tudo aquilo que passamos. nossas empresas que participam, por exemplo, né? Conhecer nossa formação política, né? Conhecer nossos direitos, tudo isso. É necessário que a gente faça realmente esse dever. Tá? E aí a gente entrou no ponto do nosso assunto, do assunto sociedade brasileira, que é, existe uma liberdade brasileira? Vocês, vocês são livres? Vocês possuem essa liberdade da sua nação? Que é o Brasil? Vocês possuem? Vocês conseguem sentir isso? Eu acredito que não, né? Que por muito tempo, se vocês forem pegar a nossa história, né? Aqui no Brasil, a liberdade, ela foi conseguida, né? Através de muito sangue. A nossa história, né? A gente tem aí, quando, até mesmo vamos voltar um pouco à história da descoberta do Brasil, né? Onde o Brasil, os índios tiveram o quê? Eles tiveram sua liberdade comprada por ouro, por espelhos, né? Por tudo isso, roupas, né? Tivessem sua liberdade comprada pelos portugueses, né? Por muito tempo, a gente ficou o quê? Sob domínio de Portugal, sobre a coroa, o reinado, né? Português, que mandou aqui no Brasil, determinou. Temos também, por muito tempo, a escravidão, que o Brasil foi o último país a abolir essa escravidão da América Latina, né? E a gente entra aí, tem outra história que realmente a princesa Isabel, como dizem vocês, a gente tá nessa geração, foi uma fada sensata? Não, a gente já entrou no ponto, né? Como vocês já aprenderam, a princesa Isabel foi forçada, né? Ela só tinha essa escolha, assinar isso, assinar a liberdade, já que a Europa toda estava industrializada, né? E alguns países da América Latina, né? já tinham abolido a escravidão e apenas o Brasil continuava lá. E para que eles, a princesa Isabel, possuísse relações comerciais, é necessário isso, que ela assinasse a carta de abolição da escravidão, da lista da liberdade, né? Aí a gente entra aquele ponto. Mas como assim, como assim eu posso dar a liberdade dos negros naquele período, dos escravos, se eu não poderia deixar eles igual aos demais da sociedade, da sociedade brasileira, daquele período como? Como vocês veem até hoje, né? A luta dos negros para conseguir esse espaço. Temos essa liberdade? Os negros têm essa liberdade aqui no Brasil? As mulheres têm essa liberdade aqui no Brasil? Assim como os casais, homoafetivos, têm essa liberdade? Por mais que nosso Estado, né? Seja laico, que respeite a nossa Constituição de 88, né? respeito à liberdade de expressão, a gente sabe que em algum período da nossa história, por mais de 20 anos a gente viveu uma ditadura militar, onde a liberdade de expressão, né? Onde a liberdade de músicas artísticas não era permitida. Então, a nossa liberdade por quase 20 anos ficou, por mais assim, retraída, ficou fechada, né? Nem todos os brasileiros poderiam ser livres. Mas a gente conseguiu isso, a gente mudou um pouco da nossa história, né? Existe a liberdade do voto, existe a liberdade de expressão, né? E a gente deve usar isso, tá? Eu quero finalizar a nossa aula hoje para ensinar a vocês. Existe uma liberdade brasileira? Aqui eu apontei alguns pontos, né? De algumas liberdades que foram interrompidas aqui durante a nossa história brasileira, na nossa sociedade. Mas eu quero que vocês pesquisem outras histórias que precisam ser libertas aqui na nossa sociedade brasileira, tá? Quero que vocês pesquisem isso e vocês podem guardar para vocês, tá? Não precisa me enviar essa atividade onde vocês vão pesquisar. Eu citei aqui os negros, né? Se vocês quiserem pesquisar como ocorrer a liberdade dos negros aqui no Brasil, vocês podem pesquisar, tá? Eu quero pedir que vocês baixem um aplicativo Meet, tá? Google Meet. Quem tem o Gmail, quem tem conta já Gmail, que a chave do seu celular, o Google liberou esse acesso do Meet. Onde eu quero pedir a vocês que próxima semana, né? Próxima terça, a gente possa realizar uma videochamada. Onde a gente possa fazer esse debate sobre essa liberdade brasileira por lá, tá bom? Onde eu quero ouvir vocês também. E assim mesmo para matar um pouco a saudade. Nem que seja de maneira virtual, mas vale a pena de marcar, matar, perdão, matar é um pouco essa saudade, tá bom? Então, um beijo, fique bem e até a próxima semana, tá? Pesquisem e conheçam um pouco sobre a nossa história. Tchau! 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 Tchau!